Vocês vão encontrar outras, até em semestre passado tinha aula de exercício, eu não sei se eu vou fazer os mesmos, porque eu vou mais ou menos ao sabor do que o pessoal vai pedindo, tá certo? Oi? Ah, é, boa. Geral. Beleza. Então isso aqui é mais ou menos, tem outros exercícios que a gente pode fazer. Então vamos dar uma passada nessas três aqui, tá certo? Então a primeira lista, ela começa com a brincadeira de modelagem. Ah, tem também, se alguém quiser mais exercícios do que esse daqui, eu tenho um link para a página do professor Torres, que tem mais exercícios se vocês quiserem. É que os meus exercícios, eles são mais assim, grandalhões, assim, certo? E o Torres tem vários exercícios pequenos, por aí você ir treinando várias coisinhas, assim, é bem legal. Então, as duas abordagens são meio que complementares, certo? Deixa eu fazer aquela coisa de baixar esse negócio, porque senão... Deixa eu fizer assim ali. É, esse negócio de abrir dentro da aba aqui é um... Ah, já tive uma ideia. Eu devia ter mandado abrir em outra janela. Então, essa é a primeira lista, tá certo? Esse primeiro exercício, ele é bem bacanão, assim, porque ele tem um esquema em que... Esse aqui eu não sei se eu faria para vocês, talvez seja melhor vocês fazerem. Esse exercício, ele tem um esquema interessante, que ele é assim. Ele foi inspirado em uma questão de prova, tá certo? Eu transformei... É que na questão de prova ele não era grandão, assim, né? Ele era uma coisa mais concentrada, aí eu meio que desmembrei ele em pedaços, tá? Então, esse é um exercício que vale a pena, porque é o seguinte. Esse exercício, ele vai treinar com vocês um aspecto específico da modelagem que muita gente tem dificuldade. Que é, por exemplo, quando você faz aquelas relações ternárias, né? Tem muita gente que não entende direito aquilo. Para que precisa daquilo, né? E aqui ele faz todo um jogo de... Ah, tem que ser ternário, depois você volta para binária, não sei o que, lá, lá, lá. Quer ver, ó? Uma organização de saúde está estudando doenças e possui o seguinte conjunto de dados. Então, esse é o jeitão que eu coloco os problemas, assim. Eu tento colocar o máximo necessário para vocês representarem o que vocês forem representar, tá? E vocês têm que colocar os atributos que eu pedi para vocês colocarem e atributos que sejam obrigatórios para que o negócio funcione. Mesmo que eu não especifique, né? Você consegue deduzir, tá? Mas vocês não devem inventar atributos que você estava inspirado naquele dia, certo? Ah, eu achei tão legal. Sei lá, né? Eu peço para botar o CPF, o cara acha que tem que ter o RG também. Não, não tem que achar nada, certo? Então, nome e número de habitantes das cidades em que se manifestam doenças. Nome científico e popular de doenças em estudo. CPF, nome e cidade e residência de pessoas que foram contaminadas por doenças. Apenas aquelas doenças que estão em estudo por esta organização. E com quais doenças elas foram contaminadas, tá certo? Então, eu falo apenas aqui as que estão, as que são em estudo, porque, obviamente, você conclui que está cadastrado no raio do banco, né? Senão, o cara me pergunta, isso aí, na verdade, eu vou melhorando quando eu aplico as provas. O cara me pergunta, ah, eu posso botar uma doença que não está no banco? Óbvio que não, né? Mas aí eu boto aqui para ficar a primeira parte. Então, a partir desse problema, desenvolva um modelo R e um modelo ML a ser usado como base de um banco de dados que armazene esses dados. Busque um modelo mínimo que represente apenas os dados declarados acima e nada além. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Claro, quando eu boto a sim e nada além, às vezes, você diz assim, ah, para fazer tal relação, para fazer tal controle, eu preciso acrescentar esse atributo. Tudo bem, você pode acrescentar. O que você não pode é inventar a coisa, tá certo? Ah, eu quero saber se é vírus ou se é bactéria. Não está falando aqui para você controlar isso. Então, não põe, certo? Liste um conjunto de questões relevantes relacionadas a esse contexto de estudo da organização que não pode ser respondidas a partir do banco de dados conforme o seu modelo. Então, vai ter coisa que você não consegue responder. Não é legal? Não é legal essa questão. Olha, pelo menos R você tem que saber, certo? Porque eu posso dar alternativa para você fazer um ou outro, certo? Ou eu posso exigir R. O que eu não vou fazer é exigir o ML, certo? Então, R você tem que saber. O ML é a opção sua, certo? Por que R você tem que saber? Porque vai ter umas coisas em R que eu posso querer botar, por exemplo, relação ternária que não tem o ML. Então, se eu disser, ah, você só precisa saber o ML, aí você não vai conseguir fazer o que eu quero, certo? Então, R é obrigatório e o ML é alternativo, certo? Liste um conjunto de questões relevantes relacionadas a esse contexto da... Ah, segunda parte. Então, eu estou só mostrando para vocês, vocês já estão mentalmente conseguindo imaginar aqui. Aqui você vai fazer uma relação simples, concorda? Tem alguma coisa muito complicada aqui? Nada muito complicado. Eu vou passar aqui, depois a gente pode escolher uma para fazer, certo? Mas aqui basicamente vai ter doenças, vai ter pessoas, vai ter uma relação lá, vai ter cidade, tá? Até agora nada de... Dada a cidade A, que apresenta casos de contaminação por uma doença X, certo? Agora, considere a hipótese de que quanto maior a proximidade da cidade B em relação a A, maior a sua probabilidade de ser contaminada pela doença X que se manifestou em A. Não é legal essa questão? Eu gosto dessas coisas, cara. Ah, peraí. Deixa eu ver se lá em cima eu precisava de uma relação ternária. Eu precisava de uma relação ternária? Não, né? Não, não. Você vai ter a pessoa... Ahn... Ahn? É, não. Está bem simples aqui, é. Então, dada que, olha, dada que uma cidade A apresenta casos de contaminação pela doença X, considere a hipótese de que quanto maior a proximidade da cidade B em relação a A, maior a probabilidade de ser contaminada pela doença X que se manifestou em A. A partir desta hipótese, realize modificações do modelo de modo que mantenha informações que permitam à organização realizar análises desta natureza. Não é necessário o registro da referida probabilidade, mas o conjunto de dados que permite inferi-la. O que vocês acham que precisaria aí? Certo. Então, aí você vai ter que fazer o quê? Hã? Uma autorrelação, né? Então, as cidades vão ter que se autorrelacionar agora. Está certo? Então, tem gente que tem dificuldade de fazer isso, né? É cidade, relação, cidade. Está certo? E aí você vai ter que ter um atributo de distância para você poder saber a distância entre as cidades e eu consigo saber o nome e número de habitantes das cidades em que se manifestam doenças. Aqui tem uma coisa interessante, está certo, gente? Aí já tem um negócio que já começa a gerar uma questão que é o seguinte. Eu consigo saber quais as doenças que se manifestaram em uma certa cidade? É, mas eu não estou dizendo que a pessoa foi contaminada na cidade onde ela mora, né? Sim, exatamente. Eu posso ter ido passar as férias não sei aonde. Peguei lá um negócio. Aqui tem uma coisa que vai ser tratada na terceira parte. Eu acho que é na terceira parte, que é o seguinte. Vamos ver. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha lá, a quarta parte. Modifique o modelo de modo que seja possível considerar onde e quando as pessoas foram contaminadas por uma doença de modo que seja possível acompanhar o seu progresso. O modelo deve levar em consideração que a organização sabe em que cidades a doença X se manifesta independentemente de registrar casos específicos de pessoas contaminadas pela doença X naquela cidade. Certo? Então aqui tem o seguinte. Primeiro, eu quero saber onde a pessoa foi contaminada. Então agora eu estou associando pessoa, doença, cidade. Agora sim eu estou fazendo associação. Então agora eu começo a ter informação que na verdade você, se quiser ser apurado nas anteriores, você teria que considerar isso. Agora vai surgir aqui uma relação ternária. Certo? Porque até então não existia relação ternária. O cara tinha sido contaminado por uma doença, e ele morava numa cidade. Se ele foi contaminado naquela cidade ou não, ninguém sabe. Até porque não sabe nem quando ele foi contaminado. Então ele pode dizer que ele morasse naquela cidade antes ou não, depois foi morar lá. Certo? E note que agora ele fala quando. Certo? E ele fala onde. Certo? Oi? Estaria. Por quê? Porque cidade é uma entidade. E daí? Por que ele não pode virar um atributo? Estevam. Da cidade. Você está precisando de uma chave estrangeira. Você está achando que isso é um modelo relacional. Não é. Tem muita gente que comete esse erro. Por isso que eu quis essa questão. Isso não é um modelo relacional. Não existe chave estrangeira aqui. Toda a relação é explícita, desenhada com uma... Certo? Você nunca vai botar um atributo que é a chave estrangeira para alguém. Não aqui. Aqui, cidade é uma entidade. Se alguma coisa se relaciona à cidade, tem um relacionamento explícito com aquela coisa. Não existe... Ah, eu tenho um atributo. Não. Não tem isso. Quando você chegar no modelo relacional, aí é outro esquema. Outra história. Aí você vai pensar desse jeito que você está pensando aí. Certo? Oi? Ah! Como é teu nome? Pedro. Boa pergunta. Eu vou ter uma relação binária? Uma relação ternária? Que zona é essa? É isso mesmo? Você acha que é? Agora, se o que você for, se o que você for, se o que você for, se a cidade dela mora, se a cidade dela mora, se a cidade dela mora. é isso mesmo? Você acha que você... Mas também tem que a pessoa teve uma doença e a pessoa teve uma doença em uma cidade. Então, olha só. Você nem sempre... As relações ternárias e as relações binárias, elas representam coisas diferentes. Nem sempre o aparecimento de uma relação ternária elimina uma relação binária. Nem sempre. Em alguns casos pode eliminar. Por exemplo, nesse problema, o fato da pessoa morar na cidade, a relação ternária não vai eliminar isso. Simplesmente é uma informação que ela mora naquela cidade. Não tem nada a ver com a doença. Agora, o fato da pessoa ter tido uma doença, pode ser eliminada essa relação binária e substituída pela ternária. Porque agora eu estou, na verdade, especificando melhor ela. Eu estou dizendo que ela teve uma doença, numa certa cidade, numa certa data. Então essa aí eu posso remover. Porque senão você vai ter informação só que a pessoa teve aquela doença. Mas aí a relação ternária atende. A mesma questão. Certo? Oi? Data não é entidade, vai ser um atributo da relação. Não, a relação ternária pode ter atributo. Doença, cidade, pessoa. E aí tem atributo data. Certo? Olha só. Aí tem outras coisas interessantes. Por exemplo. Como eu sei que uma certa cidade teve uma certa doença. Certo? Então eu estou fazendo um jogo aqui, só para vocês verem assim. Que coisas que eu poderia tirar daqui. É, essa é uma pergunta boa. O que significa que aconteceu uma doença? É que alguém foi contaminado lá. Certo? Agora, aí eu teria... Ou eu posso ter uma relação binária doença-cidade. Ou eu garantiria que todas as pessoas que foram contaminadas estão no banco. Você entendeu? Porque eu posso ter informação que ocorreu a doença numa certa cidade, mas eu não tenho um registro específico de quem foi. Porque eu não estou controlando todo mundo. Estou controlando algumas pessoas. Então note a diferença da relação ternária para a relação binária aí. A relação binária cidade-doença seria, aconteceu essa doença nessa cidade, eu não quero saber quem foi. Eu quero só ter esse registro aqui. Certo? A relação ternária é não. Foi essa pessoa nessa data. Elas não se excluem. Certo? Elas podem se excluir se... Se... A relação ternária é garantir que todo mundo que foi contaminado está lá. E... E... Eu não quiser otimizar a consulta. Porque às vezes eu só quero saber que doença é naquela cidade. Não quero sair consultando todo mundo que foi contaminado. Eu otimizaria se eu tivesse uma relação binária. Certo? Deixa eu ver. O modelo deve levar em consideração que a organização sabe em que cidades a doença x se manifesta, independentemente de registrar casos específicos. Exatamente. Exatamente. Isso aí está dizendo que vai existir a relação binária. Certo? Ou seja, ela não... Isso está querendo dizer eu não necessariamente tenho todos... Todos os registros de pessoas que estão contaminadas. É uma coisa independente. Então... Exatamente. Foi uma boa observação. E Hugo? É isso? Ó... Está vendo? Vamos lá. Quinta parte. Vocês viram? Eu não quero responder para vocês. Porque eu acho que vocês estão conseguindo acompanhar. Vocês vão saber fazer isso, né? Aqui é importante vocês fazerem exercício depois. Se considerarmos que o modelo registra dois... Tipos de informação. Cidades em que houve a contaminação da doença x. Pessoas que foram contaminadas... Ah! Tem um aqui que eu pedi para você botar a estrada no meio. Está certo? Aí é mais uma coisa para vocês se divertirem. Tá. Se considerarmos que o modelo registra dois tipos de informação. Cidades em que há contaminação de uma doença x. Pessoas que foram contaminadas por uma doença x. e as respectivas cidades da contaminação. Produza... Peraí. Cidades que foram contaminadas por uma doença x. Doença x. Pessoas que foram contaminadas pela doença x. E as respectivas cidades de contaminação. Certo. Pessoas que foram contaminadas... Produza dois modelos alternativos para atender o seguinte cenário. O modelo deve garantir que só pode haver registro de pessoas contaminadas. Ah! Esse é lindo! Esse é lindo! Esse! Eu não deveria ter botado aqui. Devia ter deixado como questão de prova. Escondida. Se vocês não sabem. Essa questão é linda. Eu botei uma... Eu recorrentemente boto esse tipo de questão aqui. Porque aqui eu estou querendo garantir no modelo. Certo? Olha só. O modelo deve garantir que só pode haver registro de pessoas contaminadas por uma dada doença. Naquela cidade em que há registro que a doença se manifestou. Eeeh! Bagaceiro! E aí? Como é que você resolve isso? Droga! Hã? A tenária não resolve. O problema é o seguinte. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vai ter lá uma relação binária dizendo. A doença se manifestou na cidade. Essa existe. Certo? Estou dizendo que existe. O modelo deve garantir que só pode haver registro de pessoas contaminadas por uma dada doença naquela cidade que há registro que a doença se manifestou. Então o registro que ela se manifestou existe. E eu só posso dizer que ela se contaminou se tiver o registro que ela se manifestou lá. Essa eu vou desenhar. Essa eu vou desenhar. Essa eu vou desenhar, hein? Olha que lindo isso! Droga! Gastei minha questão de prova, hein? Eu fico gastando as questões. Esses vão de iluminar. Não, não é uma entidade fraca. Você imagina que você tem aqui doença, cidades. Certo? E eu tenho aqui uma relação manifesta, não é isso? Manifesta, ok? Eu estou dizendo o seguinte. A pessoa só pode... Aí tem pessoa aqui, não é isso? Não é isso? Aí eu digo, a pessoa só pode ter tido uma doença numa cidade em que a doença se manifestou. E aí? Tem duas técnicas que pode se usar para fazer isso que eu não ensinei para vocês. E tem a forma que vocês poderiam resolver sem eu ter ensinado as duas técnicas. As duas técnicas que existem, eu não ensinei para vocês e eu não vou cobrar isso na prova. Mas é assim, esse cara aqui pode virar uma entidade. Eu ensinei isso para vocês? Acho que não, né? E aí você pode se relacionar com ela. Se chama relação-entidade. É uma relação que vira uma entidade. Ela é assim mesmo. É desenhada com uma caixinha em volta da relação. Então é uma relação que ganha força de entidade. Certo? Isso eu não ensinei porque são modelos que vêm depois, não é? Certo? Não é muito padrão em relação a isso. O outro jeito de fazer isso, que alguns autores usam, está certo? É você transformar isso numa... Você pode agregar isso aqui e transformar isso numa entidade. Está certo? E aí você se relacionaria com isso. Está certo? Isso também alguns autores usam. Essa segunda abordagem em relação ao invés da primeira. Está certo? Mas nenhuma dessas duas eu ensinei para vocês. Eu tinha outra coisa em mente quando eu fiz essa questão. E aí? Os dois obrigatórios não dá. Porque você está obrigando a toda cidade ter todas as doenças. Mas a doença tem que estar em pelo menos uma cidade. É isso que você está falando? É, é, é. Pelo menos uma cidade. Certo. Mas o que isso resolve? E aí o pregante tem que ter uma doença. Ah, mas a consistência é o seguinte. Eu vou ter uma doença X. Certo? Essa doença X tem que ter acontecido na cidade de Ipa. Oi? Ah, você está querendo usar o modelo relacional. Você está que nem o Estevam lá. Isso não é modelo relacional. Não tem que ficar falando atributo que é relacional. Não, isso não pode. Não pode. Não tem atributo. Tem que ser o raio do desenhozinho do losango. Tá? Gente, está na cara de vocês o que é para fazer. Está na cara de vocês o que é que fazer. Na verdade, eu posso usar isso sem usar ferramentas artificiais. Eu realmente boto lá uma entidade aqui no meio, cara. Que é a manifestação da doença. Está certo? Então, eu tenho doença, cidade. E aqui é a manifestação da doença. Virou uma entidade. Que se relaciona com essas duas entidades. E aí, a pessoa vai se relacionar com esse cara. Oi? Na primeira opção, sim. Só que na primeira opção, tem autores que têm um formalismo para isso. Ou seja, eu desenho assim. É, não. Não. Exatamente. Eles criaram isso para evitar você ter que desenhar desse jeito. Certo. Não é obrigatório que tenha atributo. Pode não ter. Você não precisa ter atributo. Hã? Ah, usa a criatividade, pelo amor de Deus. Manifestado, hein? Quem se manifestou... Pô, ah... O que é? A aula de criatividade, agora? Hã? Ah, assim como? Ah, agora... Agora você acha que eu vou ficar me preocupando se o seu nome está bonito? Não, não, não. Se não está feio. Eu vou tirar os três pontos aqui. Ah. Francamente, viu? Belezura de nome. É possível haver registro de pessoas contaminadas por uma doença X na cidade de A, ainda que não haja registro de que a doença se manifestou na cidade de A. Aí é você fazer uma relação ternária, ignorando... É. Tá? Não é legal isso? Você não achava legal essa questão? Pô, eu achei ela super legal, cara. Eu estava inspirado nesse dia. Ah, questão dois. É de um plano de contas. Certo? É... Eu não sei se vocês já ouviram falar de plano de contas. Já ouviram falar de plano de contas? Não, né? Cara, vocês já vão ter uma disciplina de administração para ensinar essas coisas. Porque aí, se você chegar numa empresa e você não souber o que é um plano de contas, o cara te manda embora. Agora, o plano de contas, gente, é o coração de uma empresa. Toda empresa controla tudo o que acontece dentro dela com um artefato conhecido como... Tcharam! Plano de contas. E é isso que um cidadão chamado contador estuda. Certo? Contador estuda como você pega tudo, tudo, tudo o que aconteceu numa empresa e registra em um único elemento chamado plano de contas. Tudo o que entrou, tudo o que saiu, tudo o que vendeu, tudo o que está devendo, tudo o que deveu, blá, 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 blá. Tudo! Na hora que eu olho, eu sei. Quanto eu tenho em caixa? Quanto eu tenho em banco? Quanto eu estou devendo? Quanto eu tenho que comprar? Quanto eu tenho que vender? Blá, 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 blá. Eu sei tudo. É o controle financeiro da empresa. É o coração. Então, as empresas sérias, elas registram todos os movimentos no plano de contas. Vocês já ouviram falar de caixa 2? Já ouviram falar de caixa 2? É porque eu descampanho. Agora, você ouve muito, né? Então, caixa 2. Caixa 2 é um plano de contas paralelo. Certo? Eu vendi um negócio, não quero que o governo saiba só para registrar. Caixa 2 é crime, viu? Mas assim, eu só estou dizendo o que acontece. Você tem um plano de contas paralelo. Esse é um caixa 2. Eu vendi um negócio, não quero que aquilo apareça para fiscalização. Eu pego esse hipótese nesse outro plano de contas paralelo. Teoricamente, teoricamente não. Isso é lei. Quando alguém vai fiscalizar a sua empresa, você tem que apresentar o plano de contas. Mostrando tudo o que você vendeu, tudo o que você comprou, todo o dinheiro que entrou, todo o dinheiro que saiu. Certo? E as empresas sérias registram tudo aí. Tudo. Mas não só para fiscalização. Mas para o cara mesmo saber. Então, ele é um plano hierárquico. Certo? Por que hierárquico? Porque você quer ver a empresa em vários níveis de abstração. Você quer saber, por exemplo, ativo é toda a parte que você tem. É ativo. Certo? Ou tem ou que alguém tem que te dar. É tudo que é seu. Agora ou no futuro. Tudo que é seu é ativo. Certo? Passivo. É tudo que você deve. Certo? Então, ativo é tudo que você tem que receber ou que você tem. Certo? Passivo é tudo que você tem que pagar ou vai pagar ou está devendo. Certo? Ok? É por isso que quando a empresa está muito ruim, está meio quebrada, o passivo está muito alto. Estou devendo demais. Certo? O passivo está maior do que o ativo. Estou devendo mais do que... Bom. E existe o patrimônio líquido, que é o que a empresa tem em termos de prédios, bens, etc. E, etc. Tá? Bom. Aí, o que acontece no plano de contas é que ela vai em níveis e tem um nível mais baixo de todos. Tá certo? Que é uma conta no nível mais baixo. E essa conta tem valores. Certo? Por exemplo, você tem ativo, circulante, disponível, contas a receber. Aí dentro de contas a receber, você vai descendo e descendo. Até que você tem lá. Qual é o saldo da sua conta no Banco do Brasil? Número tal. Isso aí é um valor. É o nível mais baixo. Certo? Ou, contas a receber. Quanto eu tenho que receber do cliente X pela venda do produto Y na data tal. Aí tem lá um número. Certo? Bom. Aí isso tudo vai somando para cima, para cima, para cima, para cima, até chegar nos níveis mais altos. Que são a soma de todos os níveis mais baixos. Certo? Bom. Hã? N é um tipo de ativo. N é um tipo de ativo. Hã? É, eu entendi o que você tem. Você quer saber se é parte D? Né? Não, não. Não é parte D. É uma espécie de herança. É uma especialização. Você não compõe com parte. Certo? Esse é um tipo de ativo. Hã? O circulante é o tipo de ativo que você consegue ter o negócio na hora. Certo? Assim. É... Na hora, entre aspas, né? Porque disponível é o que você tem em conta corrente, etc, etc. Certo? Contas a receber é o que você vai receber agora. Certo? Mas aí depois tem realizável a longo prazo. Tá? O cara faturou para 90 dias. Então o cara só vai te pagar daqui a 90 dias. Então, você tem isso, mas você só vai receber daqui a 90 dias. Então são tipos de ativo que você tem. Oi. Não, não, não. Contas a receber é a especialização circulante. Disponível e contas a receber são as especializações circulantes. Isso mesmo. E aí você vai descendo. Tá? Beleza? Então o que ele diz aí é o seguinte. É... Que as contas de níveis mais baixos, as folhas, têm valores atribuídos. Tem que ter valores atribuídos. Ok? E as contas que possuem elementos subordinados, certo? Têm seu valor calculado. Ok? Então ele não vai ter um valor atribuído. Ele é calculado pela soma dos de baixo. Você soma os de baixo, você calcula os de cima sempre. Se você tiver filho. Se você não tiver filho, não. Certo? Então construa um R e um ML para representar esse plano de contas. Leve em consideração critérios de redundância e consistência de valores. Certo? Então o que é isso? Aqui você vai ter que pensar o seguinte. Você pode ou não diferenciar contas de nível mais baixo das contas de nível mais alto. Certo? Concordam comigo? Se eu não quiser ter redundância e garantir 100% de consistência, certo? Como é que eu diferenciaria essas duas contas? Não. Quer dizer, até poderia, hein? Espera aí. É, mas isso vai criar uma entidade fraca meio sinistra, né? Porque todos os níveis de baixo são entidades fracas em relação aos níveis de cima. Vai ficar um negócio meio sinistro, não vai? Acho que vai ficar meio... Até poderia, mas vai ficar um negócio meio... Oi? Olha, gente, usem entidade fraca. Pelo amor de Deus, entidade fraca é usem com parcimônia, tá? Só quando for um negócio realmente óbvio. Oi? É. Aê! Isso mesmo, senhor. Mas aí como é que você faz isso? Por exemplo, conta. Aí você pode dizer assim. Valor. Qual seria o modelo mais basicão, com redundância e o raio que o parco? Sim. Está falando aqui, né? Ah, tá. Tá, mas vamos primeiro partir dessa aqui. Isso aqui seria uma solução? Vocês estão vendo que tem uma palavra valor ali dentro. Estão vendo? É claro que aqui tinha que ter ID também, né? Hã? Essa é a discussão, certo? E eu poderia abrir essa discussão se eu quisesse aqui, certo? Se eu fizer este modelo, eu tenho redundância. Eu ganho em velocidades, mas eu tenho redundância e posso ter inconsistência. Posso ter inconsistência. É, mas é, se só garantir... Eu tenho um exemplo clássico que eu tive uma vez em uma empresa. Quando eu desenvolvi uma vez um sistema de estoque, que era usado no Balcão. Os caras vendiam o produto. Tinham, na época, era um MSC usando DB2. Vocês nem sabem o que é o MSC, nem o DB2, né? Mas tudo bem. E não tinha HD. Era, rodava tudo em disquete. Tinha um disquete que carregava o sistema operacional. Aí, depois, no outro disquete, carregava o DB2 e é onde a gente gravava o banco de dados. Bom, aí o pessoal estava fazendo as vendas, né? Aí, quando tirava o relatório do fim do mês, ou do... Um balanço de... Tinha quanto comprou, quanto vendeu e o saldo, certo? E por uma questão de velocidade, que naquela época era lento pra caramba, eu guardava todos os valores, né? As somas, etc. Aí, na hora de imprimir o relatório, eu pegava do banco direto. E não batia. O que vendeu e o que saiu não batia com o saldo, certo? Não batia. Aí, cara, eu passei, velho, um mês inteiro olhando o algoritmo. E nada, não tinha nenhum erro. Eu fiz vários testes. Nenhum erro. Aí, um dia, era naquela época com o cara de computação, eu nem fazia tudo pra empresa, né? Até concentrar a impressora. Os caras estavam... Eu prestava serviço, eu não era funcionário. Mas aí, você vai lá resolver o sistema, o cara fala, a minha impressora parou de funcionar, você não pode dar uma olhada, ela vai olhar a impressora, né? Mas foi bom. Eu estava olhando a impressora do cara, né? Eu lembro até hoje que eu resolvi o problema da impressora do cara, que estava com o cabo, aquele cabo de tipo assim, que estava desencapado e estava fazendo curto. Aí, a gente botou uma fita isolante e funcionou. Até isso eu vi. Mas aí, eu estava olhando. Eu estava aqui mexendo a impressora e eu estava olhando o pessoal usando o meu sistema no balcão, né? Eu estava ali olhando. Aí, meu sistema, ele era assim. Ele era multi-cliente. Porque o cara falou assim. Às vezes o cliente fica naquele negócio. Ah, eu não sei se eu quero vermelho. Não, aliás, não. Vermelho não. Deixa eu ver o azul. Aliás, não. Azul não. Deixa eu ver o vermelho. E aí vai, né? E aí, você abria a venda e começava a registrar o negócio. E o cara ficava nesse negócio. E, naquela época, a máquina era cara. O cara só tinha um terminal. Certo? A gente está falando década de... 80. Tá certo? O cara só tinha um computador. Então, assim, né? Cara, se você não vai concluir sua venda, deixa eu fazer a minha. Só que como é que ia fazer? Aí eu desenvolvi um sistema que o cara suspendia uma venda, né? E abri uma outra. Aí entrava o outro e ia lá fazer a venda enquanto o cara estava decidindo. Certo? Os caras não aprenderam a usar esse negócio. Certo? Aí o que o cara fazia? O cara estava no meio de uma venda. O cara dava um Ctrl-C. Naquela época não tinha o Windows, tá? Então, quando você dava Ctrl-C, você interrompia o funcionamento do programa. Certo? Naquela época, o banco de dados não tinha o conceito de transação que eu vou ensinar para vocês ainda. Tá certo? O que o conceito de transação é? Que ou a transação é executada inteira ou nada é executado. Não tinha isso. Tá certo? Então, ele chegava no meio do meu programa e derrubava o programa. Tá certo? Então, o meu programa tinha lançado vendas, mas não tinha atualizado os saldos. Ele atualizava no final, quando o cara concluía o processo. Tá certo? E aí, causava inconsistência. Então, consistência é o negócio seguinte. Pode dar inconsistência. Se você gravar replicado, pode dar inconsistência. Não tem jeito. Tá certo? Ah, mas meu programa... Hã? Era no banco. Era no banco. Era no banco. Era no banco. Porque os saldos não batiam com os movimentos. É como aqui. Tá certo? Agora, para quem está inconsistente, essa é uma outra questão. Tá certo? No meu caso, eu vou falar sobre a CID, que vai ser depois da prova. E eu vou mostrar que, nesse caso, a inconsistência foi causada por eu não ter o conceito de atomicidade. Que é o primeiro, a letra A do acido. Que é você faz tudo e não faz nada. Bom, mas isso é para dizer o seguinte. Como a gente resolveria para não ter inconsistência, se eu quiser? Eu teria que ser capaz de diferenciar contas de nível mais baixo de contas de nível intermediário. Essa questão é linda. Vocês vão ver como essa questão é linda. Vamos lá. Então, vamos brincar mais aqui. Aí você diz, tem duas, né? É isso? Uma se chama conta base. Vai. Vamos chamar de conta base. E a outra a gente chama de conta. É isso? Essa aqui tem valor. É isso? Tá. E aí? A gente repete tudo nos dois. A gente faz uma herança. Então, conta se relaciona com conta. Aqui. Pelo sub. Certo. E aí? Não. Pode ter N níveis. Pode ter N níveis. Tem que ser conta base. Algum momento tem que ser conta base. Toda conta base sempre tem que ter valor. Só os níveis. Não. Só os níveis. Não. Vamos lá, a primeira questão que eu quero responder é o seguinte Essa é uma solução Uma solução Poderia ser Eu ter o ID e o DESK repetido aqui Não é isso? Descrição E eu poderia ter uma relação aqui Não é isso? Que é parte Não é isso? Qual é a desvantagem dessa solução? Mas qual é a desvantagem de copiar o ID e o DESK? Não, não é copiar, né? Mas qual é a desvantagem de eu ter dois caras? A conta base e a folha Qual é a desvantagem dessa solução? Não, não, na verdade Esse cara aqui não se replica em cima não Não, porque ela não se replica Ah, o nome do campo ID? Não, não, isso aí é uma questão de esquema Mas isso aí não É número, né? Eu chamei de número no outro, né? Que é o número da conta, né? Tudo bem Qual é a desvantagem disso? Eu estou repetindo, mas isso já era um problema para mim Sabe qual é o problema? Se tiver alguma outra entidade Que queira se relacionar com essas contas Certo? Tá? E Às vezes Isso é muito comum no plano de contas Eu tenho entidades que querem se relacionar com a conta Mas não querem Não precisam distinguir conta base de conta de outro nível Ela quer se relacionar com conta Certo? Eu não tenho como fazer isso Eu teria que ter duas relações sempre Ou seja, eu não estou conseguindo abstrair conta Em um nível mais genérico Tá certo? Aí tem o cidadão Que vai e faz o seguinte Eu sempre gosto do cidadão que vai e faz isso O cara tem uma ideia genial A ideia genial do cara é essa aqui, ó Herança Opa Certo? Isso aqui é conta Isso é conta base Qual é o problema dessa solução? E aí o cara poderia se relacionar Seja lá quem for Poderia se relacionar só com conta Concorda? Que ele generaliza todo mundo, né? Qual é o problema dessa solução? Muito bem O problema é que ela herda o sub Contra base Pode se relacionar com conta base Aí deu dica Certo? E aí? E aí? Tá legal, não tá legal? E aí? Não, não Porque a herança não garante Que conta base se relaciona com conta Eu tava querendo fazer Aquela relação específica Onde eu sou a folha Certo? Pô, mas aí ficou meio sinistro Não ficou, não? Porque aí o de baixo Vai ter valor, né? Hã? Começando embaixo de quem? Pô, tem uma solução mais elegante, gente Pensa aí Não me arranja essas soluções Funciona, é ótimo Tem uma solução mais elegante Qual é a solução mais elegante? Gol horse Gol horse É Pensou Não é gol horse Esse é o princípio É essa aqui, ó, gente Já que vocês não querem Ó que lindo Eu tenho conta Eu tenho conta intermediária O nível básico E conta base Aí conta intermediária Se relaciona com ela mesmo E conta base Se relaciona com conta intermediária Aí eu boto o ID E a descrição Aqui E aqui eu boto o valor Ah! Lindo esse, hein? Fala aí Ficou lindo Hein? Ah! Ficou lindo Você vê que eu gasto As minhas melhores questões de prova Com vocês Pra você ver como eu achei um cara legal Tá vendo? Sim Nesse caso ela é o que? Vamos lá A gente tem parcial ou total? Não é isso? Ela é total Compartilhada ou exclusiva? Exclusiva Não, é que o nome que eu escolhi foi horrível, né? Conta, sei lá Ela é sim Hã? Não, não A do topo Ele tá falando A do topo Ela tem todo mundo embaixo dela Então ela é É que o nome intermediário não ficou bom Vai, bota outro nome Conta Complexa Sei lá Pronto Conta Complexa Pronto Tá bom assim? Ah, tá intermediária Não é intermediária É a coisa que tem coisa dentro dela Composta Se você quiser Oi Pega E é esse o problema da solução anterior Eu tô herdando uma relação que eu não deveria herdar Porque conta base não pode se relacionar com conta base Então essa solução tá errada Ah Essa daqui Não, não Eu tava tentando Eu tava tentando só partir deste cara E acrescentar uma herança Vamos dizer assim É É É Exatamente Isso aqui não faz sentido E Isso aqui não Oi Você herda a relação Sim Então uma relação que a sua entidade de cima tem Você herda embaixo Então Nesta construção aqui Conta base pode se relacionar com ela mesmo E pode se relacionar com a conta de cima É É É É Oi Não, não É aqui É Vamos chamar de tem Certo Então uma conta complementar Tem Vamos botar tem aqui Tem outra conta complementar Por exemplo Certo Essa A cardinalidade dessa relação É de 1 para N Certo Aqui Como eu estou usando Razão Certo Que é o que a gente vai usar na prova Eu não vou botar a mínima Mas se tivesse cardinalidade mínima Certo Seria 1 E Embaixo aqui Ali seria 1 Obrigatório Não, não, não É 0 a 1 Porque você pode não ter um cara acima Porque as contas de topo não tem ninguém acima delas Né As 3 de topo não tem ninguém acima delas A menos que você inventasse uma conta fertixa chamada Ah não Mesmo assim Vai ter alguém que não tem ninguém acima É A topo É É Aí você seria 0 a 1 Quer dizer que você pode não ter alguém que você está acima de você Está certo Agora embaixo ali Seria 1 a N Certo Porque você é o Espera aí Não, 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 não Porque você pode ter só de base Teria 0 a N Você pode não ter os caras de baixo E aqui você também tem uma relação De 1 para N Hã? Não 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 Isso O mínimo seria 0 É Mas sempre tem alguma coisa dentro dela Mas pode ser só base Você entendeu? Então se você botar o mínimo 1 aqui Você estaria obrigando ela a ter no mínimo 1 a complementar dentro dela Aí não tem como resolver nesse modelo isso aí Tá? Porque aí pode ser uma dessa ou uma daquela Aí É Hã? Note Nem tudo Nem tudo Você consegue resolver no modelo Nem tudo, tá? Não tem como resolver todos os problemas do modelo Tem coisa que você consegue Tem coisa que você não consegue Quer dizer Eu não pensei o suficiente A gente pode saber se dá para resolver isso Talvez dê Não sei Bom Mas agora a gente já fez bastante brincadeira de modelagem Eu gastei mais tempo Eu gastei mais tempo nessa parte Porque essa é a parte que o pessoal tem mais dificuldade Nas provas Modelagem é o que o pessoal tem mais dificuldade Então eu recomendo que vocês façam Então eu recomendo que vocês façam Tem mais questões aqui Tem uma com vírus Tem questão aqui para você modelar até morrer Certo? Bom Certo Aí tem coisa Aí depois tem uns SQL Para você fazer Beleza Aí tem o mapeamento também Né? Mas gente Mapeamento eu não preciso fazer exercício Né? Mapeamento não tem muita decisão Para tomar Certo? Mapeamento basicamente Você vai pegar lá Aquelas regrinhas Aí mais um pouco de bom senso E pronto Certo? Né? Só fazer Só quando for o que? É Eu geralmente quero Tá? Na dúvida ponha Pelo amor de Deus Mas nunca o mínimo Eu não vou pedir para você o mínimo A menos que eu peça em um ML Ah não Mas um ML não vai ser obrigatório Então Se for R Não ponha o mínimo Porque você vai sempre usar razão Sempre Razão Razão não tem mínimo Certo? Eu fiz isso para não ter problema Porque razão é sempre do lado invertido Porque senão Às vezes eu vou corrigir O cara fez errado Ah não É porque eu achei que era o contrário Não tem negócio de contrário não É sempre razão na nossa prova Acabou E razão não tem mínimo Porque se for mínimo Você tem que inverter Mas eu não vou querer Então Vai ser assim Certo? Bom Então aqui tem mais exercícios Para você mapear para o ML Blá 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 Pererê Bom O que mais? Oi Você estava viajando Eu acabei de falar isso Não Não Mínimo não tem Só o máximo Mas aí é Aí que você vê que o cara estava na proteção de tela Nossa senhora Proteção de tela total Eu acabei de falar Eu acabei de falar Na sequência Assim O cara Acabei de falar Nesse exato momento Os peixinhos mil Ali passando Ó Em query Em query Tem umas questões que eu recomendo fortemente que vocês façam Tá Tem uma Que foi um clássico de questões de prova por muitos anos Essa aqui Essa aqui foi um clássico de questões de prova Eu até devia ter colocado aqui Nas provas eu coloco SQL para a criação das tabelas também Isso aqui não é ER Isso aqui é relacional Eu fiz um desenhozinho Porque senão fica muito difícil você ficar imaginando a coisa Aí eu fiz um desenhozinho Mas isso é um desenho Inclusive essa notação pé de galinha É uma notação que se usa quando você tenta representar graficamente o modelo relacional Tá certo Por que eu estou dizendo que isso não é ER Porque se isso fosse ER Segmento não seria uma tabela Segmento seria um relacionamento Tá certo Então essa questão aqui É uma questão muito bonita Que eu gosto muito dela Porque dá para tirar um monte de query aqui Mais um monte Dá para fazer query a vida toda aqui com ela Tá certo Basicamente é o seguinte E tem Naquele Java to learn lá Eu vou mostrar para vocês Eu tenho muitas queries que respondem a essas questões Aí vocês podem fazer, ir lá e conferir Tá certo Bom Olha a brincadeira como é que é Olha que brincadeira legal Considera o diagrama baixo Nos últimos dois anos eu parei de usar esse negócio nas provas Eu criei um mais legal ainda Esse eu não divulguei Bom Mas é assim Você tem o seguinte Olha Você tem estradas Certo Estradas A estrada liga uma cidade de origem E uma cidade de destino Tudo bem E ela tem uma quilometragem Então eu considero a estrada Um segmento simples Que não tem cidade no meio dela É um segmento direto De um lugar para o outro Tá Mas você pode querer fazer um trajeto Que você vai de uma cidade A para uma cidade B Mas passando por cidades intermediárias Tá certo Então um trajeto ele vai ser uma composição de estradas É por isso que eu digo Que se eu fosse fazer um R Certo Desse negócio aí E eu devia colocar um R desse negócio aí Mas é que eu estava até ternurinha hoje Mas não estava tanto Então É como se você estivesse assim Ah droga Muito grande Você tem estrada Olha Estrada vou estar aqui Tá E você tem Trajeto Então trajeto é uma coisa maior Tá certo E aqui você tem uma relação Que eu vou chamar de segmento Tá Então é uma relação de N para N Inclusive Tá Um trajeto pode ter vários segmentos Que são várias estradas E a mesma estrada pode pertencer A vários trajetos diferentes Tá certo E é por isso que isso Na hora que eu mapeei Olha lá Mapeamento Virou uma tabela Porque uma relação de N para N Tem que virar uma tabela Com uma chave estrangeira Tá vendo que isso aqui é relacional Tem negócio Chave estrangeira Tá Aí pode botar chave Estrangeira Aí ó Trajeto ID E estrada ID E aqui tem a ordem Porque os trajetos Eles tem uma certa ordem As estradas vão numa certa ordem Primeiro esse pedaço Depois esse pedaço Depois esse pedaço E assim vai Tá certo Bom Aí tem uma outra brincadeira legal Que o trajeto também diz De onde ele sai Para onde ele chega Certo Aí pronto Rapaz O dia que eu tive isso Foi um dia realmente Eu fiquei muito feliz Eu já tirei tanta questão disso Eu devo ter feito umas 200 provas Só com esse modelo aí Que você consegue fazer mil coisas com isso Cara Olha só algumas coisas Coisa mais fácil e trivial É essa letra A Calcule a quilometragem total De cada trajeta Isso aí é brincadeira Como é que vocês fariam isso? Sim Você vai ter que fazer a relação Não é isso? Você vai fazer dois joints Não é isso? Para você poder conseguir saber quantas Porque só quem tem quilometragem É a estrada Não é isso? Você vai fazer dois joints Aí depois Só que eu quero saber O total de quilometragem Por trajeto E aí? Isso Eu tenho que agrupar Para o trajeto Certo? Agrupar para o trajeto Tá acompanhando? Mentalmente? Aí eu somo Eu dou um sum E aí eu tenho o total Então esse foi o Esse foi o ternoninho Assim É uma questão Vai ter uma dessa lá Aí vem outra Para que o trajeto Seja consistente Esse é lindo Olha que lindo Esse A cidade de origem Desse trajeto Deve ser igual A cidade De origem cadastrada No primeiro segmento Do respectivo trajeto Certo? Escreva uma construtura SQL Que mostra a identificação Dos trajetos Que não estão consistentes Conforme esse critério Você entendeu? E olha só gente Aí isso aí Para fazer um milhão de problemas Olha só Cada trajeto Tem uma cidade de origem E ele é uma cadeia De estradas Não é isso? A origem da primeira estrada Da cadeia Tem que ser igual A origem do trajeto Senão não está consistente Aí eu quero que você verifique Se tem algum que não está consistente Tá certo? Esse é fácil Esse é fácil Isso Nenhum É o primeiro Esse aí foi fácil Esse aí foi fácil Esse foi fácil Agora olha a letra C A letra C Eu só acrescentei Uma coisinha A cidade de destino Também tem que ser igual A última segmento Esse é lindo Como é que você sabe Quem é o último Seguimento Esse é legal Essa é linda Essa vocês vão fazer em casa Você tem que saber É a mesma coisa que o de casa Só que você precisa saber Quem é o último É Só que aí Isso eu quero que você faça em casa Porque muita gente erra isso Em prova Muito Certo? Você não consegue fazer isso No movimento só Tá certo? Então tem um cara que acha Que vai fazer isso só lá Tipo um monteaco Lá Pega Girou Bateu Não Não dá Não dá pra fazer isso No movimento só Olha só Uma coisa que você vai ter que fazer É achar Quem é o maior Certo? Só que pra achar quem é o maior Você vai ter que agrupar Certo? Tudo bem? E aí você vai ter que pegar o maior Agrupado Tá certo? Aliás, eu acho que esse Não dá pra fazer no movimento só É até que dá Vai pegar o maior Aí depois eu consigo comparar O destino com esse maior Acho que dá num só Tentem Tentem Acho que dá num só esse Não sei Não lembro Não lembro se dá num movimento só É porque tem uns Que você precisa ter Aninhado Ou aninhado Ou você tem que fazer um avião Max É Hum, não dá Agora eu lembrei porque não dá Não dá Porque o max Ele vai retornar O maior Número de ordem Certo? Só que você precisa comparar O nome O campo O campo Não Ele retorna o campo É É É isso É isso Não dá Não dá pra fazer numa pancada só Não dá Quando você usar o max Ele vai retornar o maior Número Certo? Aí você sabe que é o oitavo Você sabe Mas você não tem o nome dele E no mesmo movimento Você não consegue fazer um join Porque você Certo? Aí Você vai ter que fazer um outro nível Ou fazendo Select Aninhado Certo? Ou fazendo view Tá? E Pra você conseguir pegar esse cara E usar Oi A diferença é que o view Ele vai materializar aquilo ali Num lugar provisório Depende Às vezes eu digo Sem view Ou sem Eu posso chegar pra você E E pá 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 Ou não Ou não Eu posso Eu posso deixar você decidir o que você quer usar Certo? Mas Usualmente Tem algumas vezes Que eu não Eu peço pra você não usar view Porque às vezes Eu sei que dá Não precisa nem Será que é aninhado Às vezes dá pra você fazer numa tirada só Só que tem muita gente Que não pensa muito E E tenta fazer uma tirada só Tenta usar view Por comodismo Aí eu não deixo Certo? Então Considerando que foi acrescentado Na tabela de trajetos Um campo Extensão Quilômetro Que contém a quilometragem Total do trajeto Essa eu acho que foi uma questão de prova Sabia? Essa aqui eu tenho certeza Mas essa eu acho que foi também Eu acho que todas elas Foram Em um certo momento Uma questão de prova Considerando que foi acrescentado Na tabela de trajetos Um campo Extensão Quilômetro Que contém a quilometragem Total do trajeto Escreva uma sentença Que calcule E atualize O campo Extensão Quilômetro Da tabela de trajetos Baseando-se na soma Da quilometragem Das estradas Certo? Isso aqui é pra vocês Lembrarem o seguinte Vocês lembram que eu falei Que Como é que vocês solucionariam isso? Vamos lá Não, agora eu quero atualizar um campo Eu quero dar Eu tenho que dar um update Não tem que dar um update Pra atualizar um campo Você tem que usar um... É, mas o que muita gente Não lembra Certo? É que eu falei Que o select Ele pode ser alinhado Nos outros comandos SQL Inclusive no update Certo? Você pode dar um update Não sei o que É certo Aí você dá um select Lá dentro Mas tem gente que não lembra disso Certo? Então você pode usar select Dentro de update Que vai ser o caso Que vai ser o caso aí Certo? Hã? Você quer fazer ele? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui Deixa eu botar o HD Só pra ir mais rápido Eu acho que eu tenho ele no Java 2Lane Vamos ver Que eu aproveito e mostro pra vocês Tudo que tem no Java 2Lane Diga se essas questões não são lindas Não são lindas essas questões? O meu perfil de questão de prova É questão pro cidadão pensar Certo? É assim É desse jeito assim É pro cidadão Né? Juntar os elementos Ó, não é pra pegar ninguém na virada não Tá certo? Mas é pro cara dar uma pensada O cara mostrar que entendeu isso aqui Juntar isso com aquilo Entendeu? Em geral Eu posso dizer pra vocês Vocês podem consultar os alunos Dos anos anteriores Em geral os alunos dizem A prova não estava difícil Em geral É verdade, é verdade Agora Não, tô falando sério Pergunta Não, sério Pergunta pra anos anteriores Agora O que muita gente fala é Eu não estudei o suficiente Assim Não tava É uma prova que dava pra fazer Se você soubesse os conceitos Não é nada Porque não é do meu perfil Vencer vocês por cansaço Ah, aquela prova Miserabona Que não dá tempo de terminar Não, não é isso 102 era diferente Era a última pessoa 102 era diferente Hã? Não, mas é isso que eu tô dizendo Agora conversa com os alunos É sério Conversa com os alunos Do ano semestre passado O que acontece Muitas vezes É isso O pessoal deixa pra estudar Muito em cima E o que mais pega Eu vou dizer pra vocês O que mais pega É por exemplo SQL Vocês estão vendo que SQL Ele é meio feroz Ele tem essas coisas Assim Ah, mas isso eu encaixar aqui Isso eu agrupar Isso eu não sei o que Isso aí Quando o cara deixa Pra última hora Não dá Ó Deixa eu falar outra coisa Pra vocês, gente O cidadão que sabe SQL Certo? Tem um cara que usa SQL no trabalho A regra é Vocês vão usar o que foi visto Sala de aula, ponto Certo? Por quê? Porque tem um negócio Que só funciona Nos SQL Server E o raio que o parta E não me interessa Certo? Aí o cara é o Master of the master Of the top of the master Do SQL Server Aí vai lá E escreve uns negócios Que eu nunca vi na vida Tá certo? Bom E aí o que acontece? Às vezes tem coisa Que funciona e outras coisas E o SQL é quase infinito Como eu não vou ficar pegando Cada louco que resolve Ficar testando Tá certo? A regra é A gente vai usar O que a gente viu Aqui na sala Porque o que eu quero testar Se você sabe fazer É o que você viu Aqui na sala Certo? Não o cara quer Um negócio É uma procedura Que calcula E faz uma conta Não faz isso Não me interessa Certo? É, vocês vão receber O cartão de referência Boa ideia Posso Você sabe o que você vai ver Lá na hora da prova Tá, eu não prometo Que eu consigo hoje Mas até amanhã Eu ponho Pode ser? Aí você já sabe Mais ou menos O que você vai ter lá Eu tô procurando o que mesmo? Ah, eu tô procurando Entrei na pasta errada Eu sempre Você tem esse negócio De modo automático Assim? Eu sempre entro Nessa pasta pesquisa Quando eu não tô pensando Eu não sei porquê Eu sempre entro nela Mas nem a pasta que eu entro Toda hora eu entro nela Eu não tô pensando Aí eu entro nessa pasta Ó, agora eu entrei em ensino E não é nessa que eu quero também Aqui, ó Aqui tem o Java to learn Que tá disponível online Tá certo? Inclusive na página nova Do site Tem lá o link pra ir lá Tá certo? Aí aqui Eu tenho em BD Ó, conta Eu acho que eu tenho Aquele do plano de contas Eu acho, viu? Deixa eu olhar Deixa eu ter certeza aqui Se você quiser Vem SQL Eu acho que tem até Umas brincadeiras Que eu fiz lá E tal Agora eu não lembro Em que lista isso tá Ó lá, tá vendo? É ela mesmo Ah, é porque Naquela mesma lista Eu tenho Eu peço pra vocês Fazerem umas coisas Queries, né? E aí eu 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 monto as queries Aí aqui você pode ver O mapeamento pra relacional Como é que mapeia a herança Pra relacional? Tá mapeado aqui, tá vendo? Tá? Eu não sou legal? Eu sou muito legal, cara Ai Ó, aí tem várias queries aqui Que são questões lá da prova Ó Ah não, várias não Uma só Mas deve ser a mais feroz Deve ser uma bem feroz Que tem lá Pelo note in assim Eu tô vendo que é alguma coisa Bem sinistra Tá vendo? Ó Bom Deixa eu ver o que mais Tem algum lugar Que eu tenho um negócio dos Deixa eu ver se é aqui Eu tenho um negócio das estradas Eu tenho certeza que eu tenho Não é aqui Conta, táxi Não é Exercícios Ah Estradas Ó Conta Tá vendo? Ó O da conta é aquele mesmo, né? Estradas Create Ó Aqui pra criar o trabalho das estradas Com dados Números Gente Ah Pra vocês não precisarem Te dar o trabalho Ó Como eu sou um cara legal Ó Puts Os trajetos Tudo Pô Cara Aí aqui tem Várias squares Inclusive os números agora estão errados Porque eu Eu mudei a numeração lá Aí você vai ter que achar o Find Esse aqui é o da ordem 1 Tá vendo lá? Essa aqui não é mais A, né? Essa aqui agora é a letra A Essa é a letra C, né? Não, é a letra B agora Né? Essa aqui agora é B Essa aqui agora é C A C é aquela que eu falei no último Mas gente, deixa pra olhar só depois que vocês resolverem Tá certo? Ó Aqui tem várias com view Tá? Agora O que não tem Porque essa na verdade Deixa eu ver se tem Não, não tem A gente põe ela agora O problema só é que meu sistema de versionamento Não sei se tá funcionando Mas tudo bem Vamos dar um update aqui, ó Esse cara aqui Eu não sei quem é esse de cima aqui Certo? Mas esse cara aqui É o B Certo? Esse cara aqui É o C Então o C Eu tenho uma versão com view Tá vendo que eu usei uma versão com view? E eu tenho uma versão com Select aninhada É isso? Não Não sei quem é esse cara aqui não Ah, eu acho que isso aqui São uma espécie de query espaciais Que eu faço pra treinar alguma coisa Essa aqui é a 3.3 O que é a 3.3? Vamos ver Era a antiga questão 3 Deixa eu ver quem era a antiga questão 3 Não, 3 Era a lista 3 Questão 3, né? É isso? Deixa eu ver quem é a antiga questão 3 Que eu reorganizei essa lista Isso é que dá Você querer ajudar E reorganizar as coisas Tá vendo? Depois você não acha mais nada O bom é que eu tenho Olha como eu sou um cara organizado Eu tenho controle de versão de tudo Deixa eu ver quem é a questão 3 Não, não é essa a lista Estou olhando a lista errada Ah, era essa aqui Vamos ver quem é a questão 3 Não, não é essa Será que é essa a versão? Também não Essa é a versão 2 Será que é essa aqui? Não, não é essa Não é essa As minhas versões estão meio loucas, né? Não Uai Ah, eu acho que é essa aqui, ó Não, também não Bom Não sei quem é esse 3 Deixa eu ver o que esse cara faz Eu criei um avião Em que eu totalizo o trajeto A extensão de quilômetros Hã? Ah, é? Ah, é? É isso mesmo Tem uma questão assim? A menor quilometragem É É a letra D Muito bem Alguém está prestando atenção Obrigado Então isso aqui é 3.1 D Pronto Agora vamos ver a do update Vamos ver a do update Então Considerando que foi acrescentado Na tabela para os trajetos O campo e extensão quilômetro Que contém a quilometragem Total do trajeto Escreva uma sentença Que calcule e atualize O campo e extensão quilômetro Da tabela trajetos Baseando na soma Da quilometragem das estradas Tá certo? Bom Basicamente é o seguinte Na letra A Você vai somar As quilometragens das estradas Tá certo? Então vamos fazer isso Fazer o seguinte aqui Deixa eu botar aqui já Cadê administrativo Administrativo Então a gente vai fazer em duas partes Primeiro Que é assim Gente É assim que eu recomendo Que vocês estudem Tá É por isso que eu digo Que SQL ele leva tempo Eu se fosse estudar SQL Nessa questão O que que eu faria? Bom Primeiro Vamos fazer assim Ah não Pera aí Ele tem que abrir o negócio Para eu estartar Ele tem que abrir o console Da paradinha Para eu estartar Já tô exigindo demais Da máquina também Tô tentando comprar Um computador novo Então vamos estartar o SQL Então vamos estartar o MySQL Vamos fazer o seguinte Que é o que O que a gente vai fazer é o seguinte Eu vou pegar isso aqui Que já tá tudo pronto E vou mandar ele criar pra mim Então eu copio isso aqui Eu vou abrir o Workbench E aí eu crio no Workbench A base toda E aí eu posso ficar Me divertindo Tá Fazendo o que eu quiser Tá certo? Se a máquina deixar Se a máquina deixar É claro Ah, tá abrindo aqui Vamos ver Bom Eu vou selecionar A nossa base aqui Que é essa 2014-2 Ela tá em negrito Tá? Então agora É a base Que a gente tá trabalhando É 2014-2 Por que ela não me mostra Aqui o 2014-2? Pronto 2014-2 Eu vou colar aqui o SQL A única coisa Que eu vou acrescentar aqui Porque ele vai pedir pra mudar E eu não quero Eu quero Já deixar mudado É que na tabela de trajeto Eu vou colocar Extensão quilômetro também Pra fazer a famosa soma Tá certo? Então eu vou pegar Esse campo Extensão quilômetro Que eu tenho em cada estrada E vou colocar também Em trajeto Certo? Então eu não tenho que alterar A tabela depois Ok? Aí eu dou esse Esse raiozinho aqui Que vai executar tudo Certo? Como é que é? Não é lá? Deu erro? Ah! É porque eu acrescentei O diabo do campo Ele parou no Estrada, né? No trajeto, né? Eu tinha que botar aqui Zero Ó, só pra vocês saberem Ó, só pra vocês saberem Nesse caso Vocês marcam Essa paradinha Clica com o botão direito Ou não Eu acho que esse aqui Executa Não O current Será que ele executa Que tá selecionado? Vamos ver Ah não Ele só pegou o primeiro É, boa ideia Nada como Isso é Go Horse Ah, isso aqui Tá tudo certo agora Agora foi Tá certo? Eu tô com todas as tabelas Muito bem Vamos lá Então primeiro A gente vai começar Com o Select Pra somar Todas as estradas De um trajeto Certo? Como é que é isso? Select Não é isso? O que que eu quero? Eu quero a soma É isso? Então é um Sum Tudo bem? Sum o que? Isso, eu vou somar Das estradas É isso? Então é Ponto Extensão Quilômetro Não é isso que eu quero somar? Beleza From Agora começou a brincadeira Vamos lá From quem? Trajeto tem que ter? Tem, né? Segmento tem que ter Porque segmento liga trajeto Com estrada E estrada E São esses três players Não é isso? E agora? Agora eu tenho que ligar O E Agora vem o Join Certo? Eu tenho que ligar Quem com quem? Trajeto com segmento Trajeto com segmento Então T Ponto Eu ligo baseado em Q Aí você pode olhar A figurinha Se você quiser Eu ligo eles Pelo trajeto ID Tá vendo? Que é tudo junto Então T Ponto Trajeto ID É igual A S Ponto Trajeto ID And Aí agora o segundo Join Vamos lá S Ponto Estrada ID Igual a É Ponto Estrada ID Então é assim que eu ligo os três Liguei os três agora Com dois Joins Beleza? Oi Hã? Ah, não usa esses negócios não Mas tudo bem Pode usar Eu prefiro usar direto esses iguais E deixa ele Hã? Ah Parece que não sei Natural Join é porque Você não precisa especificar, né? Porque ele já sabe que é a chave com o mesmo nome Bom Vamos lá Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agrupar Não tenho? Group by T Ponto Trajeto ID Na verdade tanto faz Poderia ser T ponto Ou poderia ser S ponto Tanto faz Certo? É só isso? Aí aqui eu vou querer mostrar Só pra vocês saberem Quem é o trajeto Não é isso? Tudo bem? Play Olha lá Não é lindo? É lindo Só que eu não atualizei o campo Devei o campo ainda agora Agora entrou um update na brincadeira Update Como é que funciona o update? Se eu liso a tabela Vamos lá Aqui ó Pra vocês verem A sintaxe O O O O O O cartão de referência é muito parecido com isso aqui Então o update Você dá update A tabela Aí você dá Set Certo? Vamos lá Vamos escrevendo enquanto ele abre Você dá update A tabela Quem é a tabela Que eu vou atualizar Trajeto Não é isso? T Set Aí você vai dizer o campo Qual é o campo que vai ser atualizado? Olha lá Deixa eu mostrar pra vocês a sintaxe Como é que é Por que que esses lá estão grandes assim? Aqui tá o update Cadê? Insert Select Delete Update Tá vendo? Você dá update A tabela Set O campo Igual ao campo O error E a condição Certo? Agora Quando você usa o update com alinhamento Você faz assim Deixa eu mostrar Lá 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 Bem 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 Não É isso Visões Alinhamentos Reparação Ah, eu não mostro Eu só digo que pode ser usado Não é legal isso? Mas é do mesmo jeito do outro É do mesmo jeito do outro Vamos lá Então set Quem é o campo que vai ser alterado? T ponto Extensão É a mesma coisa Mesmo nome É igual Certo? Aí você abre um parêntese E põe o select É do mesmo jeito que você fez no outro Trote Deixa eu mostrar pra vocês Só pra vocês verem Não tem novidade Aqui Olha lá Tá vendo que eu boto Where Campo Comparação E eu ponho o select Né? Eu faço uma Eu comparo com alguma coisa Tá? Então eu ponho o campo Igual Aí eu tenho que botar um select Dentro do parêntese Aí o que eu falei pra vocês Na comparação É que ele tem que voltar um valor Né? Aqui a mesma coisa Ele tem que voltar um valor Nesse caso vai ter que voltar um valor Só que aqui não tá voltando um valor só Concorda? Comigo Ele tá retornando uma tabela Só que eu posso retornar só um valor Qual é o valor que eu quero retornar? Só do trajeto que tá naquela hora em questão Não é isso? Deixa eu fazer assim Pra não ficar muito difícil de ler Deixa eu botar isso aqui assim Certo? Assim Você não vai ficar muito longe de ler Oi Ah Não pode Aqui Você teria que chamar de T2 Por exemplo E vamos chamar isso aqui de T1 Certo? Beleza Aí aqui é T1 Não é isso? Aí select T2 ID não tem Não me interessa É só o sum Vai retornar só o valor Certo? From Trajeto T2 Segmento A T2 Trajeto ID Tá Aí agora A brincadeira é Além desses dois joins aqui Eu tenho que dizer que Eu só quero um trajeto Vai ser igual a T1 Trajeto ID Hã? Ah O que você está falando É que o T2 Eu não preciso É Eu não preciso do T2 Do T1 Eu não preciso do T2 Eu não preciso do T2 Você tem razão Você é um gênio Ah O GRUBBY precisa Ah não Não precisa É verdade Dois gênios Vamos lá Vai pra frente aí Vocês vão melhorando o negócio Então aqui ó Esse trajeto não precisa Ah Fiquei feliz agora Agora esse T Trajeto ID Hã? Some E agora T trajeto ID Eu faço o join Do cara de fora Com o cara de dentro Ficou lindo isso Lindo Bom iOS Beleza E não precisa E não precisa do GRUBBY Porque só tem um Né Certo? Pronto Se você não botar o GRUBBY Ele soma todos os registros Como eu estou filtrando Só daquele trajeto Aí com e sem GRUBBY Vai dar a mesma coisa Oi Nesse caso Ele não consegue otimizar Né Pra cada registro Ele vai ter que fazer Um SELECT É Hã? Peraí Deixa o primeiro copiar pra cá Eu devia ter copiado o outro também Eu vou ter que ver Se eu dou um CTRL Z Que é a soma lá Copiar pra cá Tá Vamos rodar Run Como eu estou no SAFE Miserável Malditos capitalistas Quando eu estou no SAFE Eu não posso usar sem o WHERE Ele não aceita a cláusula update sem o WHERE Tem que ter um WHERE É o SAFE mod Aí eu posso ir no PREFERENCES Cadê o PREFERENCES? Ah Bora botar um WHERE FEAT aqui GoHort GoHort Where T.trajeto ID Exatamente isso que eu vou fazer GoHort Método GoHort Vamos lá Pau Ah Ele não é besta não Ele tem prevenção contra GoHort Oh miserável Pra essas coisas eles são bons Ah Pera aí Como é que é o negócio aqui? Ele deve identificar Que o comando Não tem que ser lógico Ele não tem que ser lógico É Preferences SQL Auditor And Reconnect Ah cara É Vamos fazer pra um ID Where Where Hãn? Um update all seria sem o WHERE Cê acha que existe um comando update all? Que eu saiba não Maior que zero Vamos ver se você é um gênio Ah Pô Esse cara é miserável Maior que um então Aí ele só não atualiza o primeiro Trajeto ID é uma string é? Ah Vamos atualizar um Vai gente Agora foi Pronto Agora foi Vamos ver Vamos ver se um Vamos ver se um mudou Vai Ah Deixa de ser chato Ah Diferente de um Não tem esse né Diferente de um Vamos ver Deixa eu ver se ele foi Ó Agora foi Pô Como Fazer Go Horse No MySQL Eu vou gravar um vídeo Ó lá Ele atualizou Ele atualizou Ele atualizou É que era TJ001 Pronto Funcionou Beleza É string É Deixa eu só fazer uma coisa aqui Deixa eu pegar a resposta do Peraí Agora não Oi Oi Eu esqueci de passar a lista é isso? esqueci eu trouxe mas esqueci de passar tudo bem deixa eu colocar aqui a... só um minutinho ah não, espera ai espera ai, deixa eu só botar aqui vai, o x igual a x vai lá profissional de duas forças esse aqui é esse aqui é a letra E é isso? não gostou? pode ser só de material pode ser vocês lembram qual era qual era o numero dessa questão? era a letra E? é né o rádio era bom é 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